A artrose é uma das doenças crônicas mais comuns do mundo. As previsões indicam que até o ano 2020 o número de casos vai dobrar. Aqui no Canadá, a artrose afeta mais de 6 milhões de pessoas de idade de 15 anos para cima e custa ao governo canadense cerca de 4,4 bilhões de dólares cada ano. Será que essa condição pode ser mudada? Será que existem algumas opções para nós? Fique conosco para uma conversa muito interessante com o nosso grande amigo, Dr. Ferreira. Voltaremos dentro de instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito. Partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, hoje no Está Escrito é um programa muito especial. É sempre especial com o nosso amigo, Dr. Viriato Ferreira. Ele nos acompanha, está conosco e ele aceitou o nosso convite de voltar. Dr., muito obrigado. É um prazer estar aqui. Nós gravamos alguns programas antes e o pessoal tem amado os seus programas. E eu sei que isso está muito ocupado, mas nós fizemos o convite e você aceitou. E nós agradecemos isso. Um prazer. Dr., artrose. Grande problema. 6 milhões de canadenses sofrem disso de 15 anos para cima. Eu li na introdução que as previsões que ao redor do mundo, o número de pessoas com essa doença crônica vai dobrar até o ano 2020. O que está acontecendo? O que está acontecendo por aí? É uma epidemia também. É uma epidemia. E, mais uma vez, relacionada com os estilos de vida. O que é a artrose? Bem, imagine uma pessoa. Tenho aqui a mim. Olho para mim. E se tirasse todos os ossos que eu tenho, eu ficava reduzido a uma massa deste tamanho e desta altura. Pronto. Não podia fazer nada. Era uma massa só. Uma massa de carne. E de gordura. Mas é incompatível com a vida. Portanto, agora, imagine pôr um pau de vassoura dentro. Pronto. Esticava. 1,70 m. Mas também não podia fazer nada. Já estava esticado. Mas nós não temos só um osso com um pau de vassoura. Temos muitos ossos. Quase 200 ossos. E estes ossos têm que ser... Portanto, têm que mover entre si. Têm que estar ligados, mas têm que poder mover entre si. E, então, as artroses são doenças das articulações. Ou, como disse, das dobradiças. As dobradiças de uma casa têm a porta, têm que ter a dobradiça para ela poder mexer. E nós temos muitas, muitas dobradiças. Por exemplo, o que faz este osso mexer está junto com este, não é? Mas o que faz-nos ter é uma dobradiça. E aqui tem outra. E aqui tem outra. E aqui tem outra. Só aqui tem 4. Mais 4 são 8. Mais 4 são 12. 13. 14. 15. Já está nas duas mãos. Já tem 30 dobradiças aqui. Portanto, estas dobradiças são dobradiças muito especiais. E há doenças que afetam estas dobradiças, que são chamadas as artroses. E a doença são artrites. IT, que é a inflamação. Artrose, que é da articulação. Portanto, inflamação das articulações. E daí o nome artrose. Interessante. Eu penso que é muito importante nós analisarmos uma artrose típica. Uma dobradiça, digamos. Uma articulação típica para que podemos começar a perceber um bocadinho o que é a artrose. Vamos imaginar, por exemplo, uma articulação do joelho. O joelho. E eu vou, mais uma vez, vou desenhar. Nós temos aqui... O pessoal gosta de desenhar. Imagina, tem aqui o osso de cima. Ok. Portanto, o fémur. E aqui, vamos pôr o osso da tíbia. E pronto. Temos aqui o osso. Mas o osso não pode tocar no osso. Porque senão, era cada vez que mexesse. Então, nós vamos pôr aqui... Vamos escolher aqui outra cor. Vamos pôr... Para que ele não toque no outro osso, Vamos pôr aqui uma camada De uma esponja muito especial. E aqui outra. E pronto. Temos aqui a cartilagem. Já ouviu falar na cartilagem. A cartilagem é um tecido muito especial. Bem duro. Mas que não deixa de ser uma esponja. Então, a dobradiça da casa, para não fazer barulho, o que é que precisa? Tem que ter a lubricante. Então, vamos pôr um bocadinho de lubricante aqui. Vamos pôr aqui outra cor. E esse lubricante, se nós puséssemos só aquilo ali, nesta dobradiça, isto ia desaparecer. Portanto, ia escorrer para baixo. Então, temos que pôr aqui um saco plástico. Temos que pôr aqui um saco que vai manter o lubricante aqui no meio. No meio, cá. A ver, portanto, temos aqui isto. E depois, para a articulação não andar assim, temos que pôr ali uns ligamentos à volta. Então, vamos pôr aqui uns ligamentos bem rígidos para juntarem o osso ao osso. Dos dois lados. E pronto. Temos aqui uma articulação típica. Agora, o que é muito importante nós percebermos é o seguinte. Isto é fundamental para a percepção da artrose. É que o osso tem aqui vasos sanguíneos que vão abastecer o próprio osso. O osso tem aqui a medula óssea, o tutano. As pessoas falam no tutano. Mas depois, a cartilagem em si, que é um tecido vivo, não tem circulação. Não tem? Não tem. Mas precisa de comida, precisa de nutrientes, precisa de água. Ora, sem tubos, como é que lá chega? Não faço ideia. É a mesma coisa aqui no norte do Canadá. Como é que chegam os abastecimentos ao norte? Não tem estrada. Avião? Só avião. Ou então a pé. Certo. Pois, a mesma coisa aqui. Como as estradas não existem, isto tem que ser abastecido. E então, como é que lá chegam os nutrientes? É muito interessante isto. Os nutrientes estão neste óleo, nesta lubrificação, aqui. Aqui é que estão os nutrientes. Como é que eles entram para a cartilagem, que ainda tem uma boa espessura? Imagine a cartilagem como uma esponja. Uma esponja rija, muito dura, que, por exemplo, se põe pressão na esponja, o que é que faz ao líquido que lá está dentro? Sai. Sai. E se deixa... Entra. Suga. Suga. Portanto, e o movimento de pressão menos pressão, pressão menos pressão, faz com que o líquido, de uma forma muito suave, entre e abasteça aquilo. É muito importante percebermos isso. Porque isso vai nos ajudar a perceber o que é que é a osteoartrose, que é a forma mais comum de artrose. Mas o que é que é a artrose? Artrite. Vamos começar por definir a palavra artrite. Artrite é uma inflamação. Não diz o que causou, diz simplesmente que tem uma inflamação. Está inflamada. E há muitas causas de artrite. Estamos a utilizar aqui o termo artrite e artrose da mesma forma. Há muitas causas para artrite. Por exemplo, já ouviu falar com certeza da artrite reumatoide. Dessa. Artrite reumatoide é uma doença em que o próprio corpo, que tem defesas, tem os polícias, os glóbulos brancos, o sistema imunitário, o próprio corpo olha para esta membrana aqui, para este saco plástico, que tem um nome, que é a membrana sinovial, olha para aquilo e diz assim, há aqui qualquer coisa má, vamos atacar a membrana. E então ataca a própria articulação, a própria dobradiça. O próprio corpo. Chamam-se estas doenças, as doenças auto-imunas. É o próprio corpo que está atacando a si mesmo. Então o que é que isto provoca? Provoca-lhe uma inflamação. Há uma reação e há uma inflamação. Esta articulação pode... O próprio corpo que está atacando a si mesmo. Então o que é que isto provoca? Provoca-lhe uma inflamação. Há uma reação e há uma inflamação. Esta articulação pode aumentar de tamanho, cheia de líquido, dói, a dor é muito importante, é muito comum, fica vermelha, fica inflamada e aí uma artrite. Mas com uma causa de uma doença auto-imune. Há outras doenças auto-imunes, por exemplo, o lupus eritematoso sistémico é outra doença. Há muitas outras doenças auto-imunes que entram um ataque à própria articulação. Certo. Mas isto é um grupo das artrites. Há outras causas, por exemplo, se houver, imagine cristais. Quando pensa em cristais, pensa em substâncias duras. Não é uma linha de substâncias. Imagine o que é que é ter cristais de ácido úrico na articulação. Vai doer? Vai doer, vai provocar ali uma inflamação. Isto é a base da doença da gota. Ah, a gota é isso. A gota em que há o corpo, o corpo produz muito ácido úrico, por alguma razão, ou produz muito ou então não se pele tanto através dos rins e há acumulação de ácido úrico ali nas articulações. Vai provocar uma inflamação. Mesma coisa. O nome é o mesmo, artrite, mas a causa é que é diferente. Mas a causa mais, talvez a mais comum, este é a osteoartrose, a osteoartrite, que é a inflamação dos ossos. Não é uma inflamação dos ossos, mas é da articulação. O que é que acontece? É que entre os dois ossos tem a cartilagem. Certo. E o que é que acontece se um dia salta de 3 ou 4 metros de altura? O que é que faz? Faz com que a articulação... O que é que pode acontecer àquela cartilagem que, embora dura, já comeu cartilagem de galinha? A perna da galinha vê aquela cartilagem. O que é que acontece? Por mais forte que seja, devido àquele impacto, pode romper. Pode romper. Olha, jogadores de futebol, às vezes acontece isso, em um menisco, às vezes rompe um bocadinho. Mas isto é um bocadinho diferente, mas pode romper. Pode rachar. E a pessoa tem dor, pode ter uma artrite reativa naquela altura, que é uma inflamação. Aquilo pode passar, mas pode ficar lá a racha. E anos mais tarde, o que pode acontecer é o gastar daquela cartilagem. E isso é o que acontece a todos nós, que é com o peso do próprio corpo, especialmente se o peso for excessivo. Estou agora aqui a dar uma indicação para a obesidade e os pesos. Estar constantemente a fazer aquilo, o que é que pode acontecer à cartilagem? A cartilagem começa a ficar gasta, começa a ficar rachada e pode causar, então, uma inflamação. E se chega a altura em que a cartilagem já está tão gasta que o osso toca no osso, isso dá dor terrível. Portanto, nós estamos a ver aqui que este constante uso da articulação é como ter um carro com os amortecedores. Os amortecedores ficam gastos, então, pode causar ali um desgaste daquela articulação. Portanto, isto está na base da osteoartrose. Mas há aqui um ponto importante. É que o que está a acontecer, e vê-se as artroses, por exemplo, em pessoas que usem muitos pesos, que façam a alterofilia pesada, essas pessoas estão em maior risco de artroses. Há pessoas, por exemplo, que usam muito as articulações nas mãos no seu trabalho, trabalho repetitivo, muito repetitivo. Podem ficar com artroses também nas mãos. Mas o que está a acontecer, é interessante, é que a inatividade pode aumentar o risco de artrose. O que não faz sentido. Uma pessoa pensa, então, olha... Na realidade, devia ser o contrário. Já que eu não estou a utilizar a articulação, eu devia estar safo de ter uma artrose, em bom português. Devia ter menos risco. Mas lembre-se do que eu disse sobre o abastecimento de nutrientes à cartilagem. É feito como? No uso? Exatamente, é no uso. Sem uso, não vai abastecer. E é naquele abastecimento que vêm as propriedades boas, os nutrientes bons, para fortalecer a articulação. Portanto, se uma pessoa usa excessivamente, com muitos pesos... É perigoso também. É perigoso. Se a pessoa não o usa, então aquela cartilagem fica menos saudável. E então pode desgastar-se e pode estragar-se com muito mais facilidade. É interessante. Porque eu achei interessante na introdução, ao pesquisar dados, que 6 milhões de canadenses acima de 15 anos. Eu achei, mas há 15 anos? 15 anos é tão novo. Mas se a pessoa já não está usando... Já começa a criar problemas. Então, não é só um problema de velho? Não, não, não. Não, não é um problema... A osteoartrose é um problema de pessoas mais idosas. A osteoartrose. Mas, infelizmente, aquelas doenças, por exemplo, a artrite reumatóide, o lupus e tudo isso, são doenças que podem afetar jovens também. Não se sabe porquê que o próprio corpo vai atacar nestas doenças a si mesmo. Não se sabe. Há fatores que desconhecemos. Porquê? Às vezes toxinas fazem, às vezes vírus. Ah, e há outro tipo de artrose que é as artrose infecciosas. Portanto, são vírus, bactérias que atacam a própria articulação. O que é perigoso também para essa articulação. É outra causa também das artrites. Mas são causas muito menos comuns. Mas que afetam os jovens também. Portanto, estamos aqui nestes 6 milhões. É um bolo que inclui tudo. Mas a maior parte... A maior fatia. A maior fatia são as pessoas mais idosas que sofrem de osteoartrose, que é o uso excessivo, e também a falta de nutrição das próprias articulações pela inatividade. E eu penso que a razão do aumento das artroses a nível mundial, como está previsto, é precisamente pela inatividade. É que ao estarmos inativos e depois fazermos exercício ao qual não estamos habituados, isso pode levar a um desgaste maior, porque as articulações não estavam bem... Não está preparada. Não estavam preparadas. Exatamente. E outra coisa. Está também aí, está bem ligado a isso, o aumento da obesidade. E dá para ver porquê. Porquê? Temos, por exemplo, as articulações mais afetadas na artrose, são as articulações, portanto, da anca, e as do joelho, e as das costas, a parte lombar. Porquê? Porque são as articulações que são mais afetadas com o excesso de peso. Ora, temos aqui uma combinação de fatores. Inatividade, portanto, articulações mais ou menos saudáveis. Depois, excesso de peso em cima, o que é que faz? É. Isso cria mais problemas, né? Exatamente. Portanto, está a ver aqui a dinâmica destes problemas, e que o excesso de peso contribui realmente muito, muito para as osteoartroses, que é a fórmula mais comum. Será que existe algo que nós podemos fazer para diminuir a destruição dessa esponja? Em inglês é cartilage. Cartilage. Existe alguma coisa para manter isso mais saudável? Lógico, menos peso, mas existe outra opção para nós? A atividade física é importante. A atividade física, porque vai permitir a alimentação da cartilagem, a atividade física. Para quem já tem, por exemplo, uma osteoartrosis, e agora não vamos falar das outras formas de artrite, artrite reumatóide, são áreas um pouco mais específicas, mas que também são grandemente modificadas por uma melhor alimentação, por exemplo, com menos estresse, etc. E talvez falemos isso um pouco no fim, mas vamos concentrar aqui a extensão na osteoartrosis. O que é que se pode fazer? Quem já tem artrosis? É muito difícil. Não há produtos... Era bom olhar para ali, pôr ali um bocado de plástico, uma injeção com um bocado de plástico, forma ali uma cartilagem, mas infelizmente não dá. Há produtos, por exemplo, a glucosamina, tem sido estudada e tem alguns bons resultados, por exemplo, na saúde da própria articulação, com a combinação de outras substâncias também, mas os resultados não são assim muitíssimo bons. O que se pode fazer é tentar reduzir a inflamação. Portanto, para além de perder peso, o que é muito importante, a pessoa que tem uma artrose por ter excesso de peso, tem que perder peso. Temos que reduzir a inflamação. Como é que se reduz a inflamação? Bem, pode comprar um anti-inflamatório, não esteroide, e tem o seu efeito também. Naqueles momentos mais agudos de muita dor, o anti-inflamatório é importante. Mas há outras formas. A nossa alimentação, por exemplo, quanto mais carne e peixe e os produtos láteos um humano ingere, maior é a possibilidade de ter processos inflamatórios mais prolongados e mais dolorosos. Portanto, para reduzir o risco de inflamação, é importante nós comermos uma alimentação muito mais saudável. É porque não faz sentido eliminar a inflamação e continuar com o mesmo estilo de vida que vai criar a inflamação de novo. Exatamente. Não faz sentido. Exato. Portanto, uma alimentação muito mais saudável e sabe-se, por exemplo, os doentes com artrite reumatoide que passam a ter uma alimentação vegetariana têm episódios de dor e de inflamação menos frequentes e menos dolorosos. Portanto, isso hoje sabe-se. Então, reduzir a inflamação através de processos mais naturais não excluindo a possibilidade de usar fármacos também, se for necessário, mas comendo mais fruta, mais hortaliças e bebendo mais água porque a água é muito importante também para a lubrificação. Ok. Evitando substâncias como o café e o álcool é muito importante também. Portanto, isso é a parte daquilo que nós pomos dentro da boca. Mas depois há outras coisas que podem ajudar também. Muitos doentes sentem que a hidroterapia, tratamentos de água são importantes também aqui. Hidroterapia, sabe-se, por exemplo, que o gelo, o gelo é um belíssimo anti-inflamatório. E disso os atletas e os jogadores quando se magoam, o que é que se põe logo? É gelo, é um anti-inflamatório. Ora, naquela fase mais aguda, o gelo é muito importante. Por-se ali, pachos de gelo, toalhas embebidas em água gelada ou então sacos de gelo mesmo. Na doença mais crónica, o gelo, combinado, por exemplo, com algum calor úmido, também tem um efeito muito bom anti-inflamatório. Por exemplo, pôr um saco de gelo durante um minuto e um saco de água quente, não muito quente, com água tipo morna e alternar entre os dois. Alternando entre os dois. Exatamente, isso é muito importante. Há pessoas que também beneficiam, por exemplo, de pachos de argila, argila com água, e não se percebe bem porquê, mas que também tem algum efeito. Mas, portanto, reduzir a inflamação através da alimentação, da abstinência de substâncias como o álcool, como o café e também a utilização de tratamentos simples como a hidroterapia e também a argila poderá ajudar. Depois, como já disse, perder peso é muito importante. E já agora, estes tratamentos da nutrição e da argila e do quente e do frio, eu repito, o quente moderado e fazer um minuto de frio, dois minutos de quente, quente moderado, e depois outra vez o frio, outra vez o quente. Fazer isso 15 minutos alternando é muito importante. Depois há outro aspecto que já falámos também, mas voltamos a repetir, é a atividade. pela razão de que aquela articulação precisa de movimentos. E essa atividade, antigamente pensava-se que uma pessoa tem uma artrose ou uma artrite, então tem que estar... De cama. De cama. Não. Tem que procurar mover-se o minimamente possível. portanto, ter alguma... Nem que seja com a perna fora da cama e a tentar mexer um pouco. O andar, se for muito doloroso, então evitar pôr o peso, mas continuar sempre a tentar mexer a articulação. É muito importante. Haverá casos em que isso não será possível porque a dor é extrema ou então é pouco flexível porque está muito inchado, mas é importante consultar o médico e perguntar o que melhor fazer durante essa altura. Mas a atividade é muito importante. Portanto, temos aqui uma abordagem que vai outra vez à mesma coisa que são os estilos de vida. É impressionante que sempre volta à maneira em que nós vivemos a nossa vida. Exatamente. Criando aquele ambiente no nosso corpo para podermos ter a melhor vida e a vida mais abundante a Bíblia fala. Há casos e há infelizmente há muitos casos em que a cartilagem fica tão destruída que já não é possível fazer nada. E nesses casos em que a pessoa começa a ficar mais inativa porque não se está a mexer tanto e como não se mexe tanto começa a aumentar de peso e depois começa se for diabético começa a ficar fora de controle. Se for tiver colesterol alto como não está a fazer exercício não anda tanto. Nesses casos é importante considerar cirurgia. Cirurgia que pode ter duas formas eu estou a pensar por exemplo numa questão de cirurgia do joelho em que pode ser paralisar aquela cartilagem tentar tirar bocadinhos que estejam a provocar dor ou então em casos em que não há mais nada a fazer tentar substituir o joelho ou a anca ou outras articulações por uma prótese que vai aumentar a mobilidade e a pessoa recuperar um estilo de vida que tinha mais saudável mas que foi parado por causa da imobilidade. Doutor Ferreira muito obrigado por esses conselhos e nossa oração é que os nossos telespectadores vão colocar essas coisas em prática na vida deles. Vamos orar por isso agora. Nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós e nós te pedimos nesta hora por cada telespectador que eles ouvirem esses conselhos que eles possam colocá-los em prática em sua vida e possam ter a experiência em suas próprias vidas de viver e viver mais abundante. Esteja com cada pessoa assistindo esse programa agora nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus Amém. 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 Amém.